Depois de uma quarta-feira de celebrações patrióticas pelos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a quinta-feira é de referendo para os russos. Vladimir Putin lançou em janeiro uma reforma constitucional que, graças a uma emenda adicionada no último minuto de março, pode permitir que o presidente permaneça por dois mandatos adicionais no final do atual, em 2024. No poder desde 2000, Putin poderia permanecer no Kremlin até 2036. Apesar de uma queda na aprovação nos últimos anos, o chefe de Estado russo permanece muito popular. A reforma já foi confirmada pelas duas casas do parlamento, portanto não seria necessário um referendo, mas Putin decidiu que a proposta também deveria ser validada nas urnas. A revisão constitucional reforça certas prerrogativas presidenciais e concede direitos socioeconômicos com salário mínimo garantido e indexação de aposentadorias, além de corroborar uma visão conservadora da Rússia, com a menção de fé em Deus e o princípio de casamento apenas entre um homem e uma mulher.